Amor, que após a gente chegar de São Paulo e botar pra foder, como é que fala? Canta, canta charmoso aí, doce, doce amor Doce, doce amor Doce, doce amor Tiraram o seu cabaço, você não casou Me diga onde foi a cama Se foi na grama, mora na areia da praia Me diga se tava de short Ou de calça esporte Ou de mini saia Agora que não tem mais jeito Eu vou chupar seus peitos Pro meu pau crescer Agora que não tem mais graça Já não tem cabaço Então vamos foder Doce, doce amor Tiraram o seu cabaço, você não casou Show exclusivo Show exclusivo Exclusivo Show exclusivo na praia de Itapuã Bahia, qual é o nome do artista? Holandão Johnny Itapuã Holandão 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 da pedra